Olá, queridos amigos! O motivo deste vídeo, ou desta notificação, é um motivo muito especial. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a publicação da Bíblia White. Eu sei que a maioria já conhece esse projeto. Na verdade, muitas pessoas, algumas centenas, já encomendaram as suas Bíblias, já fizeram os seus pedidos. E eu só gostaria aqui de trazer algumas informações complementares, atualizar vocês no andamento, de todas essas coisas. Bom, para começar, o projeto da Bíblia White foi um projeto inicialmente trazido à vida pelo nosso querido irmão Daniel Silveira. Ele e uma equipe de voluntários que colaboraram com a atividade, trabalharam pelo menos dois anos. Não em tempo integral, mas estiveram envolvidas dois anos na elaboração do documento. Nós vamos estar usando a versão Almeida liberada, sem direito autoral. É uma versão que está livre para quem quiser usar. Muitos textos foram traduzidos, foram levantados de diferentes maneiras, no caso dos textos da irmã White, para compor o rodapé. Não sei quantos conhecem a King James ou a Reina Valera, vai ser mais ou menos aquele mesmo padrão. A parte superior vai vir o texto bíblico. E a parte inferior, os comentários da irmã White correspondentes àqueles versículos. Nós vamos fazer esta Bíblia não com um papel de Bíblia mesmo, ou seja, o papel seda, por vários motivos, especialmente por ser um livro de estudos, uma Bíblia de estudos. Acabamos por optar em utilizar o papel coxê normal, porém com uma gramatura mais fina, parecido com o de revista. Mas mesmo assim, por serem muitos os comentários da irmã White, ela vai ficar com mais ou menos 6 a 6 centímetros e meio de espessura. Obviamente que, no geral, não vai ser uma Bíblia que você vai colocar debaixo do braço para levar para a igreja, é uma Bíblia de estudos. Mas, se você também se sentir confortável, é uma Bíblia que daria para se transportar. O nosso objetivo agora é concluir a elaboração do documento. Já estamos nos últimos detalhes para que, agora, na primeira semana de fevereiro, seja enviado para a gráfica e, assim, vai começar, então, o processo de confecção dessa Bíblia. Nós estamos com uma promoção de pré-venda. Ela está saindo por R$ 130,00, as primeiras mil unidades. Eu acredito que bem mais da metade de R$ 500,00 já saiu, então, você deve se apressar para pegar o preço promocional. Depois, vai para R$ 170,00. Este valor levantado na pré-venda, justamente, é o valor que será utilizado para dar de entrada na gráfica, para que a Bíblia seja publicada. Então, se você ainda não fez o seu pedido, entre em contato conosco. Aqui está o contato do irmão Walter Batista. Vocês podem fazer o seu pedido por aqui. Ele vai ter o maior prazer em atender vocês. O prazo estimado para essa Bíblia estar chegando em nossas mãos vai ser na primeira quinzena de março, até o final da primeira quinzena de março. E aí, nós já vamos estar mandando para aqueles que fizeram a compra em ordem do início até o último, que fez o pedido. A Bíblia custa R$ 130,00, mas já com frete incluso. Então, em qualquer lugar do Brasil que você estiver, é só pedir que você vai receber a Bíblia em sua casa, pagando somente o valor de R$ 130,00. Se você vive fora do país, aí você entra em contato conosco, porque aí já é uma outra negociação, porque o esquema de envio internacional é muito caro, ou é outra logística. Mas, se você quer receber a Bíblia e está no Brasil, pode entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer em enviar. Não deixem de divulgar esse vídeo com seus amigos, o link. Não deixem de promover a venda desse material, porque ter uma Bíblia comentada pela profetisa do Senhor, eu acredito que é uma das nossas maiores contribuições com a causa da verdade aqui no Brasil. Então, eu peço a ajuda de todos para que esse trabalho avance, para que o máximo de pessoas possível tenham acesso a um exemplar desta Bíblia, porque vai ficar muito mais fácil. Se você não teve entendimento do texto, logo embaixo já vai ter citações da irmã White correspondentes àqueles textos. Então, vai ser um trabalho maravilhoso, fabuloso. E este livro não vai poder faltar na sua estante. Então, desde já, agradecemos pelo apoio, agradecemos pelo carinho e pedimos que vocês nos ajudem na divulgação e na distribuição desse material por todo o Brasil. e na distribuição desse material por todo o Brasil.